Eu nunca precisei contar para os meus pais. Desde pequenininho, eles entendiam isso. Agora, teve uma coisa muito estranha na minha sexualidade, é que a primeira pessoa que eu me apaixonei de verdade foi ainda no prézinho, que tinha uma menina fabulosa, que eu lembro até hoje, que ela era uma menina linda, maravilhosa, Juliana é o nome dela. Juliana, será que ela está te vendo agora? Não sei, espero que ela esteja vendo, que ela foi responsável por muita coisa. E aí eu contei para um colega meu de sala que eu estava apaixonado por essa menina. E aí ela ficou sabendo, e aí na hora do intervalo, ela veio para cima de mim, eu lembro até hoje de uma boca imensa e uns dentes assim, gritando comigo. Ela era filha de família rica, e eu família pobre e tal. E eu saí chorando da escola, assim, desesperado, porque eu tinha revelado o meu sentimento. Esse meu amigo me abraçou, me levou para um lugar, a gente ficou um tempo conversando, não me levou diretamente para casa. No dia seguinte, eu me apaixonei por esse menino. Olha, Juliana, o que você perdeu! Olha, Juliana!